E aí galerinha, que hora é esta? Hora da música! Tcharam! Olá meus amores! Como é que vocês estão? Bem-vindos de volta aqui comigo, com o tio Betinho. E hoje, antes de começar a nossa aula, nós vamos cantar aquela música que nós gostamos muito de cantar na nossa escola. Quem aí conhece? Assim ó... Bom dia céu, bom dia sol, bom dia mar, bom dia mundo que é vivo a cantar. Bom dia você, que é meu irmão, bom dia você, que é do coração. Bom dia você, bom dia você, bom dia você... Quero ouvir vocês cantando, vai! Bom dia você, que é meu irmão, bom dia você, que é do coração. Bom dia você, bom dia você, bom dia você... E pra ficar legal, vocês vão pegar o instrumento que vocês tiverem aí em casa pra cantar e tocar comigo. Pode ser o seu ovinho, pode ser o seu outro chucalinho, maracalho, chucalho. Pode ser também um balde, uma colher e daqui a pouco nós vamos tocar também com balde e colher. Calma, calma, calma! Mas primeiro, vamos continuar a nossa música. Pegaram os instrumentos? Vou contar de um até dez. Vai lá, corre! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Todo mundo aqui comigo, todo mundo aqui comigo, vai, vai, vai! Bom dia sol, bom dia, bom dia céu, bom dia mar, bom dia mundo que veio a cantar, bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia você, bom dia você. Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia você. Agora se prepara, hein? Se liga aí o material que a gente vai precisar para a aula de hoje. Muito bem, agora que vocês já viram qual é o nosso material de hoje, duas colheres e um balde ou uma vasilha. Tio Betinho vai colocar uma música agora para vocês, bem legal, e sempre que aparecer o sinal da colher, tá? Você vai tocar com a colher, sempre que aparecer o sinal do balde, vocês vão tocar o balde. Por exemplo, apareceu quatro vezes o sinal da colher. Quem sabe contar de um até quatro aí? Um, dois, três, quatro! Isso! Então vocês vão tocar a colher quatro vezes, uma na outra assim, ó. Um, dois, três, quatro! Quando aparecer o sinal do balde, por exemplo, apareceu quatro vezes o sinal do balde. Então você vai tocar a colher no balde, ó. Um, dois, três, quatro! Entenderam? Mais uma vez, sinal da colher. Um, dois, três, quatro! Balde! Um, dois, três, quatro! E se você ainda não entendeu, porque é pequenininho, você vai pegar e tocar do jeito que você achar legal com a colher e com o balde. Tio Betinho vai soltar a música agora, hein? Conta comigo! Um, dois, três e... É isso aí! Todo mundo já pegou a colher? Todo mundo já está com o balde? Se prepara aí você em casa, hein? Essa música que nós vamos tocar é do nosso saudoso Riachão! Salve, Riachão! Prepara! Quando tiver o sinal da colher, você vai tocar a colher. Quando tiver o sinal do balde, você vai tocar o balde. Preparou? Preparou? Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Olha o balde! Olha o balde, vai! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! E um, dois, três, quatro! Um, dois... Vamos mudar um pouquinho agora, hein? Colher! Prepara a colher! Um, dois... 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 E aí, a Xôxoa! O seu é em outro lugar, Xôxoa! Cada maca com o seu gato, Xôxoa! Eu não me canso de falar, Xôxoa! Mas o meu gato é na Bahia, Xôxoa! O seu é em outro lugar! E aí? Vocês gostaram? Não é legal? Vocês sabiam que vocês podem fazer isso com todas as músicas? É! Coloca a música aí na sua casa agora e faz sabe o quê? Pega a colher e o balde e toque à vontade! Tchau! Beijo!